Olá Olá comandantes bem-vindos aqui à zona do Porto nós temos agora um cenário novo excelente qualidade daqueles tirados do Google feitos pelo nosso amigo suami é pá tá enorme 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 está de muita qualidade vamos vê-lo aqui todos o melhor vamos ver cenário aqui todo e também eu tenho grandes novidades para o pessoal que segue o canal e principalmente para quem gosta de simulação que eu consegui uma parceria com um grande desenvolvedor mas já já vos vou falar tudo primeiro vamos agradecer aqui a descarbonizar.pt se tiverem problemas no vosso motor se eu não tiver a render como rendida antes pode precisar descarbonizar vão descarbonizar.pt e vejam qual é que é a oficina mais perto da vossa casa e também aqui uma particularidade a instalar mostrar este cenário portanto eu já vou explicar tudo no final deste vídeo entre esse o cenário é enorme o cenário enorme isto aqui isto não é o Douro Malta isto não é o porto nós não estamos na margem sul o porto é lá em cima Ok eu vim só mostrar-vos até onde é que vai o cenário e já agora isto é uma área que eu conheço mal por acaso eu até tenho uma história engraçada da primeira vez que fui ao dia do Porto talvez quanto um dia deste mas eu conheço isto mal portanto eu não vou estar aqui a fazer uma visita guiada se vocês forem desta zona e se conseguiram ver a vossa casa então digam aí nos comentários e se conseguiram ver algum edifício famoso também ponham aí um minuto é que foi e digam qual é que é o edifício porque isso também seria engraçado para quem não conhece então é assim aqui já é cenário e aqui já agora vamos aqui abaixo ver se isto ainda faz parte do cenário ou não eu vou ter que cortar alguns minutos deste deste vídeo porque o cenário realmente é muito eu acho que é maior do que o de Lisboa e também aqui uma particularidade quando vocês o forem instalar que é o cenário está dividido em aqui em duas partes no flight 5.to portanto pesquisem por porto no flight 5.to e eu tava aqui já dizer uma coisa mal aqui é que é o porto mal então temos que ver depois qual é que é que eu rio lá em cima e aqui é que é o porto que eu temos aqui a margem sul exatamente a Gaia não é bom então já vamos lá acima eu tava a confundir os rios já vamos lá acima certo tava eu dizer vocês têm dois ficheiros tem parte 1 e parte 2 e não está muito claro agora se o seu homem tiver ouvido não está muito claro na parte 1 realmente diz que a parte 1 mas não tá o link para a parte 2 portanto se eu quiser adicionar nos comentários eu acho que isso ajudaria o pessoal depois dentro da parte 1 e da parte 2 vocês têm vários ficheiros portanto vocês vão ter que descarregar todos no total são cinco ficheiros no total tem que descarregar pois tem que usar um descompactador como o enrar alguém Zip é uma coisa assim ao cérebro Zip que é grátis e depois vocês vão colar as pastas sim a todas as cinco pastas vocês vão pô-las na pasta caminho aqui e foi o que eu fiz depois a primeira vez que vocês vocês carregarem este cenário pelo menos a primeira vez que eu demora bastante a carregar e portanto eu não sei se depois fica mais rápido ou não mas é normal Ok então não se assustem não foi o vosso computador que o que eu é assim isto é enorme e vamos então aqui para cima aqui temos a estação de comboio e dá uma impressão que o estádio do da grão tá ali e aí eu entretanto vou baixar aqui um bocadinho só para vocês verem um bocado também da boa qualidade à superfície que está ótima agora sim vocês vão conseguir ver a vossa casa sem problemas a gente aqui estação eu já que estive esquece-me do nome não se assiste é essa campanha e confundeção de campanha com São Bento é uma que é mais no centro da cidade não tanto aqui temos o estado está muito muito melhor do que tava antes o que eu foi no porto logo no início quando saiu e não era nada disto não vocês recordam-se pode ir ao meu canal eu vou tentar por aí o link na descrição do outro vídeo só para vocês terem a noção não tinha nada a ver agora sim claramente aqui o estádio do dragão bom e vamos voltar tá muito bonito não é muito bonito nós e vamos voltar aqui para a zona centro do porto tal como o cenário de Lisboa eu não tenho grandes problemas de FPS como vocês estão a ver aqui no vídeo e a minha placa gráfica uma GTX 1060 portanto não é nada de especial a mas corre isto na boa e vamos ver se já tem contra aqui as artérias principais da cidade do Porto e eu lembro que é para eu conheço porto muito mal eu não vou dizer qual é mas só para quem é daqui para quem conhece bem esta zona também ficar a ver mais ou menos como é que é como é que está e não estaria muito grande eu moro um bocadinho a carregar portanto vocês convém pausar enquanto por exemplo começam aqui o jogo faz um bocadinho deixa um cenário carregar e vão ver que ele vai ficar ficar com muito melhor qualidade temos aqui um edifício grande que é sobre o que é diga-me nos comentários que eu não faço a ideia e aqui já passamos na zona Ribeirinha aqui também é uma zona famosa eu sei que é famoso ver isso na televisão já aqui para ser uma vez mas não não perguntem que zona é esta não perguntem bem vamos aqui e se eu soubesse onde é que era a casa da música aqui que eu ia lá mostrar mas eu não sei portanto vamos ver aqui mais um bocado da zona centro para o cenário é enorme 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 e claro não vai dar para ver tudo vamos só ver aqui a parte principal e depois vamos também saber onde é que chega ao cenário e é o cenário tem um pequeno é para não ser se chama de banco é fronteira se calhar isto não dava para ser de outra maneira aqui no mar mais ou menos aqui onde eu tenho o rato é a fronteira do cenário fronteira no mar e ficou ali um alto não dá para ver daqui mas quem vem do Atlântico para a cidade do Porto dá para ver ali um para um glitch um gritozinho não sei o que é que chama mas eu não vos dissesse vocês nem nem sequer se apercebiam tá aqui olha a casa do da e a música sem querer e cá está e já tem que chamar o Regina ator para vir aqui levar connosco que ele percebe aqui desta zona e mas aqui está a casa da música e eu sei que também é um castelo do queijo não sei onde mas o que nós vamos fazer agora é vamos daqui até o oceano e depois vamos voltar à direita até o aeroporto para ver mais ou menos qual é que é a fronteira do cenário e quando nós vamos fazer isso para ver aqui o cenário ainda não carregou bem então a qualidade não é melhor mas nós temos um bocadinho aí já está que o estádio do e eu sem querer vou vou encontrando os ex-libris todos que é um espetáculo bom então estádio do Bessa saia do Boa Vista diga aí nos comentários bom e vamos vamos então seguir até tomar enquanto eu vou contar a grande novidade para já eu queria agradecer a toda a gente juntou ao posto comando não é são membros do canal vocês quiserem juntar e ajudar o canal desde um euro e 99 é só carregarem no botão aderir está aí outra do botão subscrever eu queria agradecer ao comandante Supremo nosso comandante Valdir e o guerra aí desde o Brasil a apoiarmos aqui e também a todos os outros que estão juntar ao posto mano porque é porque vocês agora para além da vantagem que já tinham mas que eu relembro descontos de 15% em todos os artigos da era o CB e eles fazem cenários topo e não é por eles serem parceiros do canal que eu tô a dizer isto quem quem conhece os cenários que sabe que é verdade eles têm os melhores cenários que eu já vi a cenários animados cenários que fecham e abrem conforme a hora do dia conforme o estado do tempo muito bom vão era o CB.com o que é.com e depois com os descontos códigos de desconto que têm na aba comunidade do canal aqui no canal do meu canal tem lá o código desconto inserem lá e tem 15% desconto em tudo e os outros cenários de eleição já de um preço bastante bom e agora consegui aqui um novo parceiro a isto é um teste Ok nós nós estamos a fazer um teste é um dos maiores desenvolvedores que há para o face e meia e eles fizeram nada mais nada menos do que este bonito avião com que nós temos o barco a falar da Simworks Studios Ok este este avião é o melhor estou que há para o face e uma outra e dos melhores todos do mundo que é short take off and landing portanto eu vou aqui para fora só para quem tiver a ver o Porto enquanto eu falo portanto a quem estiver só exatamente short take off and landing eles fizeram este avião e nós vamos fazer um teste também de descontos Ok portanto vai estar na aba comunidade ou se ainda não estiver a testar passado um dia ou dois porque nós estamos ainda a ver como é que eu vou experimentar isto mas vai estar também um código desconto 20% em todos os artigos da Simworks Studios Ok portanto isso é completamente inédito e é uma coisa que devem aproveitar vai ser só até o final todo o teste vai ser até o final de outubro mas para que se correr bem nós vamos continuar e eles podem deste bonito avião eles fizeram também o aeródromo da Maia com a ajuda do nosso amigo a regina ator da área 77 a lá venda também fizeram também o maior cenário de sempre para o Flight Simulator que é o cavalo também com a ajuda do nosso amigo o regina ator e da área 77 também tá à venda e hoje tem o Quest Kodiak aí a sair mais umas semanas eu ainda não sabe a mãe porque depende de um bocado da Microsoft e todos os atletas mas segundo consta o Quest Kodiak vai ser dos melhores aviões que que vão sair para o Flight Simulator com esse código é quem não sabe é uma espécie de um imagine o acesso na caravan um bocadinho mais pequeno e todo o terreno aliás a empresa chama-se a empresa que fez chamava-se Quest e fizeram um avião chamado Kodiak na empresa dos Estados Unidos que vendeu a socata depois passou a da ser da era não é a da era é que agora tem esse modelo e agora parece que aqui ainda continua cenário espetáculo ótimo trabalho suami obrigado pelo excelente trabalho tens feito pelos cenários em Portugal não te dei um like no vídeo para o som e vão lá também pegar um café na página do flash em o ponto eu portão salário excelente e para com FPS também sem problema algum mas tava a dizer portanto temos esse da era que agora é da era Kodiak a sair vai ser também da cima dos estúdios eles têm duas versões tem a versão com rodas que eles planeiam uma tela à venda a 30 euros e a versão com a versão e de hidrovião não sabem como é que aquilo vai funcionar mas versão de hidrovião custa 15 15 horas mas eles logo vão dar mais mais dicas sobre isso quando sair o mesmo produto portanto muita coisa 20 por cento de desconto portanto juntos e só para tomar depois aproveitem agora ok usem usem esses descontos para o banheiro é uma ótima hora para para poupar porque se correr bem realmente este teste nós vamos continuar e até podem vir muitos mais desenvolvedores também aqui trabalhar connosco aqui o IKEA do Porto é porque assim a ideia qual é ok eu até tava a falar com eles na cima dos estúdios eu estava mas nós não achamos que sejam carros os nossos produtos e eu concordo plenamente quer dizer um cenário do tamanho do Okavang Delta por vinte e tal euros aquilo são 13 mil animais e se calhar ainda vão juntar mais portanto 13 mil animais que eles puseram lá não não é caro realmente não é caro qual é que é qual é que é o problema que nós temos que em Portugal é que nós estamos a pegar cenários ao mesmo preço paga um alemão por exemplo com os nossos salários que são menos metade do que um alemão não é portanto 22 euros para nós é como se fosse 44 horas para um alemão agora se uma se um desenvolvedor vai baixar o preço por causa de nós pois perde dinheiro na Alemanha também nos outros países que são mais ricos e não vale a pena portanto quem sofre são os países com poder de compra mais baixo não dá para fazer um preço para Portugal e outro para a Alemanha porque dentro da União Europeia é um mercado único e então uma das soluções é esta através de descontos e através de usarmos aqui o nosso o nosso canal ninguém impede um irmão de se juntar a nós ela se deixe vir como não é se quiserem juntar só que não estão à vontade mas normalmente são mais portugueses são mais brasileiros que também sofrem aqui um bocadinho dos brasileiros com não só o poder de compra mais baixo mas também com a depreciação do real portanto e acaba por ajudar essa malta e vamos só passar aqui ao pé do aeroporto mas eu acho que o aeroporto não tem nada mas o aeroporto é o genérico já não faz parte aqui do cenário e a portanto é eu acho que isso pode ser uma coisa com futuro não é portanto eles assim não perdem dinheiro nos outros países estão também a ganhar vendas que se calhar não se fariam porque é mais dinheiro para nós né por isso que vocês aproveitem e para enquanto quantos mais foram também estudos são economias de escala quanto mais pessoas juntarem o posto mando também mais poder negociar o nós temos estão a perceber e posso falar com outros desenvolvedores não é esse é esse o caminho e para além de estarem ajudar o canal não é por um a partir de um herói 99 se quiserem ser comandante supremos como o nosso amigo Valdirio Guerra é a partir de 1399 que não é muito mas é um preço de um bilhete cinema quando vocês têm milhares milhares de vídeos à vossa disposição portanto pensem nisso portanto aqui voltando ao cenário parece que estamos aqui a chegar às fronteiras não é para estar enorme não sei quando tiver visto nosso homem a fazer mas isto é enorme porque isso vem até o aeroporto que está matozinhos e vai até lá abaixo a gaia meu Deus mas não admira que isto mora um bocadinho a carregar ficam ficam já atentos não é isso isto não não queria carregar no início é mas não está aí muitos parabéns portanto junto e só ao posto comandos no euro 99 também é um café ou dois que vocês não bebem por mês não quiserem perder dinheiro não é assim tanto ajudar o canal tomar está também fazer mais tutoriais a passar mais tempo aqui estão também com isso para poupar muito muito dinheiro é exatamente bem malta não vai dar para vermos a este cenário todo porque ela é realmente enorme eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos ver ali a parte da vossa casa eu acho que vale a pena fazer o download subscreva o canal se quiserem ver o cenário os estários de Lisboa também está excelente e o cenário do Porto antes disto vejo a lista de produção que está a aparecer agora no ecrã é só clicar e ver lá as várias cidades eu sou Travolta e até a próxima um abraço